Seu sonho de engravidar é com a Fertil Caps, o tratamento número um do mundo para a fertilidade. O Fertil Caps é o único produto eficaz, seguro e 100% natural que consegue resolver por completo toda a infertilidade nas mulheres e em homens. O Fertil Caps é indicado para mulheres com problemas na ovulação, obstruções nas trompas, com histórico de abortos, síndrome de ovário policístico ou endometriose. Ele também é indicado para homens com dificuldade de ereção, baixa concentração de nutrientes no sangue, baixa contagem ou mortalidade de espermatozoides e com alta mortalidade de embriões. O Fertil Caps é um produto 100% natural. Ele tem como seu principal componente a maca peruana do tipo vermelha, com grandes poderes afrodisíacos para engravidar. Além disso, contém diversas propriedades essenciais para a saúde, como proteínas, cálcio, ferro, fibras, vitaminas do complexo B, vitamina C e carboidratos. Alguns dos benefícios listados e comprovados são O aumento da fertilidade, aumento da produção hormonal, balanceamento hormonal, diminuição da mortalidade dos embriões, aumento da produção de espermatozoides, único, eficaz e 100% natural. Aproveite o frete grátis por tempo limitado para todo o Brasil. Você receberá seu Fertil Caps em sua casa entre 10 e 15 dias úteis, dependendo da sua região. Compre agora e se em qualquer momento dos próximos 30 dias você não receber pelos correios ou se você não estiver satisfeito por qualquer motivo, apenas avise e receba todo o seu dinheiro de volta. Fertil Caps, o tratamento número 1 do mundo para a fertilidade. Bom, quando eu descobri então que eu tinha o ovário policístico foi bem frustrante porque a gente queria, a gente já buscava, então, aumentar a família, a gente queria ver um bebê e coisa, então foi bem complicado, assim, quando eu descobri, né, e tu conviver com isso é difícil, porque é que nem a gente mulher, a rotina do dia a dia, a gente trabalhando, correndo, então, vários episódios, assim, de administrações prolongadas, né, e desregular, né, assim como eu ficava 10 dias, daqui a pouco eu já ficava 30 dias, então, é difícil de tu ter, de tu conviver com isso, né, então, foi quando a gente começou meio que pensar em adiar também esse processo justamente, né, devido ao problema, né, comecei a procurar recursos, né, fui no obstetra, no obstetra, desculpa, no ginecologista, né, então, procurei auxílio médico, só que é uma doença que é um problema que é difícil de tu descobrir, com certeza, né, porque são etapas, né, tu tem que ir relevando, fazendo exames semanas atrás, enfim, até tu conseguir, por etapas, descobrir, né, até o que é realmente o teu problema. Então, quando eu tive o resultado de saber, então, que eu tinha ovário policístico, a gente meio que tentou começar a adiar, né, então, vamos ver primeiro, vamos tratar primeiro, até porque hoje, pra te ter uma gestação, né, tem que ser bem pensado, tem que, tu não pode botar em risco nem a tua saúde, nem a saúde do bebê, então, acho que é importante tu fazer com o pé no chão, tu saber realmente, né, o que que tu tem, o porquê que tu não tá, né, obtendo sucesso, né, na questão do engravidar. Então, foi quando eu tava, né, eu procurei um grupo de Facebook, na rotina da gente, olhando e coisa, entrei num grupo, né, e ali tinha diversos depoimentos, né, de mulheres, enfim, que já vinham, né, tentado engravidar, e fui procurar questão de grupos também da doença, né, desse problema em si, como é que tinha ocorrido, né, as gestações já tendo o problema, se existia algum tratamento, alguma possibilidade de tentar alguma coisa, né, ver o que que a gente pode fazer, né, hoje em dia, a internet em si, o público da internet nos auxilia bastante, acho que nos auxiliou bastante também na questão de conhecer o FertiCap, então, que foi aonde a gente acabou chegando. Bom, dentro do grupo do Facebook, né, então, eu descobri esse produto, que é o FertiCaps, que havia várias meninas, membros do grupo ali, que comentaram que tiveram resultado positivo, que conseguiram, então, normalizar a menstruação, que conseguiram chegar num contexto de sucesso, então, pra nós foi bem interessante. Eu acabei comprando, né, entrei no site, comprei o produto, né, de antemão a gente comprou, comprei quatro frascos. Quando eu cheguei no terceiro, que eu vi que eu já tava tendo resultados, a gente via melhora na minha menstruação, melhora hormonal, então, acabei largando, acabei parando de tomar, né, foi quando, nesse meio tempo, acabei descobrindo, então, que eu tava grávida. Quando a gente realmente descobriu, assim, no dia que eu descobri, né, eu fui no posto de saúde pra fazer uma vacina, uma coisa de rotina, e daí tava escrito, né, teste de farmácia grátis, daí eu disse, ah, né, vou fazer, porque eu já andava bem ruim no estômago já, há bastante dias, né, há bastante náusea, há bastante desconforto, né, e eu fui sozinha, não falei pra ninguém. Daí fui, né, fiz o exame, a momento que a menina me disse, ah, o teu exame deu positivo, eu disse, não, não pode, eu só tô ruim no estômago, eu disse, posso fazer de novo? Daí diz ela, não, mas é praticamente garantido, né, o correto é tu fazer o exame de farmácia, mas não teria o porquê de tu fazer. Deu positivo, positivo mesmo, né, nossa, e de lá chorando, assim, desorientada, né. Daí como falar, né, porque, na verdade, a gente tava com ideia já há dois anos, assim, vindo, trabalhando a ideia de, né, de ter um nenê, mas com certas dificuldades, com certo receio, assim, até, né, devido ao trabalho, devido às circunstâncias que a gente tinha. Então, eu cheguei, meu esposo tava trabalhando, né, eu cheguei na loja e disse pra ele que a gente precisava conversar. Daí eu passei num bazar, né, e montei uma caixinha, assim, né, com vários tipos de bala. Daí cada bala que ele comia, né, nós tínhamos que contar alguma coisa um pro outro, né. Imagina isso no meio do serviço, né, no meio do horário de trabalho, digamos assim, né. Mas é que eu tinha que contar pra ele naquele momento, hein. Acho que a descoberta de quando tu vai ter um serzinho junto contigo, uma nova construção na tua vida, né. Eu acho que não tem como esperar, né, acho que é um momento que não tem preço, né. E daí cada bala que ele comia eu contava alguma coisa e vice-versa, né, a gente tinha que relembrar momentos. Foi uma proposta que eu fiz pra ele de relembrar momentos, né, do decorrer de 16 anos que a gente já é casada, né. Então, foi bem legal que daí a última bala, então, eu contei pra ele, né, que eu tava grávida. Nossa, foi um momento que não tem explicação, sabe. A ideia de ser mãe, né, é algo que não tem, é uma colheita que tu constrói a cada momento, tu visualiza uma coisa, né, a vida te passa outra, né. E que nem eu visualizava o meu nenê, grandinha, toda fofinha, entrando dentro daquelas roupas lindas, maravilhosas. E vou dizer pra ti que quando tu vê o rostinho dela naquele momento ali, não é nada disso, sabe, é o teu ser, é o teu momento, é a tua construção, é a tua família, né. Não tem, acho que Deus dá o dom de uma maneira que não tem preço, sabe. Tu vê aquele serzinho ali, sabendo que depende de ti pra tudo, né, que não é a vida dela, é a minha vida, sabe, é a nossa vida, digamos assim, né. Porque tudo depende de ti, depende de ti pra viver, pra comer, pra se vestir, pra estar aquecida, pra tudo, né. Então é algo que não tem como, é uma emoção que não tem como tu expressar em total, sabe. Porque é muito linda, não tem nem palavras assim pra explicar o tamanho do amor que tu vê ali crescendo junto contigo, sabe. Estou muito feliz hoje com a nossa princesa, né. Gostaria de agradecer a Fertil Caps por ter nos auxiliado a chegar nesse sucesso que a gente teve, né. De estar com a nossa princesa aqui hoje nos braços. E pra você que tem alguma dúvida, conheça. Conheça o produto, conheça a Fertil Caps que você pode chegar no meu sucesso que a gente teve. Muito obrigada, beijão, tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Reinaldo, tenho 33 anos e nós estamos casados há 4 anos. Meu nome é Kátia, tenho 27 anos. Foram vários métodos, né, que eu procurei pra engravidar, procurei várias informações, tentei de tudo. Perguntei até pra minha sogra, inclusive, o método que ela podia me dizer pra me engravidar. Ela me indicou chá de inhame, tomei, fiz tudo direitinho, hum hum, frustração. E aí eu até falei pra ele, né, que o problema não era eu. Só que eu dizia pra ela, né, o problema não era eu, que eu não tinha nenhum problema, que eu não sentia nenhuma dor, eu não tinha nenhum sintomas. Mas ela insistiu e eu fui procurar um médico. Daí o médico podia me fazer um exame e no exame deu que eu tinha varicocélia. E o que que aconteceu? Esse varicocélia é uma veia dilatada, onde acontece baixa produção de esperma. E eu não entendia muito bem o que que era, eu achei que seria uma coisa fácil, né, de tomar alguma coisa, né, que resolveria. Só que ele falou que não, que era uma cirurgia. Só que eu falei, não, eu tenho medo de fazer cirurgia, não quero fazer cirurgia. Daí ele pegou e me apresentou um outro método, que daí ele me apresentou o Fertil Caps, que durante cinco meses eu fiz o tratamento e concebemos a gêmeas. Essas dois bebezinhos do que aconteceu. Deu super certo. Deu super certo. Então, isso eu indico pra vocês, a gente fez esse vídeo pra dizer pra vocês assim, ó. Se vocês estão procurando outro produto, estão investindo em outra coisa, esquece. Compra, pede pro seu médico, Fertil Caps. Vocês vão ser muito felizes, tá bom? Grande abraço. Tchau. Tchau. Meu nome é Leciane, eu tô passando aqui pra dividir com vocês a minha alegria, tá? O meu milagre que aconteceu, eu, alguns anos atrás eu descobri que eu tava com endometriose. Eu já tentava engravidar, eu fiquei tentando 13 anos, gente. E, assim, descobri que eu tava com endometriose. No início eu fui diagnosticada como policísticos no avário. E aí, tipo, passou alguns anos e aí descobri que esses policísticos, na verdade, eram endometriose. Então, um dos meus ovários, ele tava maior que meu útero. Aí eu tive que fazer uma cirurgia e o médico, graças a Deus, salvou um dos ovários. Mesmo que ele tenha ficado com um pouco da doença, ele se regenerou, né? E eu fiquei com apenas um, mesmo assim, com endometriose. E, assim, graças a Deus, depois de 13 anos, descobri o Ferticaps. Então, comprei dois vidros, tem 60 cápsulas cada uma. Tomou eu e meu esposo durante um mês e pouco só, porque, na verdade, eu esqueci de tomar o restante. Então, minha cabeça é péssima pra lembrar de ficar tomando comprimido todo dia. Mas, enfim, a gente não terminou o segundo vidro. E, assim, foi bem rápido. Um mês e meio, dois meses, eu acho. Eu descobri que eu tava grávida. Então, tipo, pra mim, assim, é muita, 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 muita alegria, né? E não sei o sexo ainda. Eu tô na 14ª semana, fiz uma ultrassom, mas não dava pra ver. Eu tô muito feliz e eu queria dividir essa felicidade com vocês e agradecer a equipe da Ferticaps. Muitas mulheres entraram em contato comigo através do Facebook, porque eu comentei lá que eu tinha conseguido engravidar, né? E muita gente perguntou, ah, é sério mesmo e tal? Gente, é sério, muito sério. E, assim, às vezes a gente passa pra... Nem acredita. Quando eu descobri, eu nem acreditava, assim. Eu tive que fazer dois exames de farmácia e mais o de sangue pra poder confirmar. Mas, gente, realmente eu tô grávida. Porque foram muitos anos tentando, né? E, de repente, assim, do nada, a gente aparece grávida. Ainda mais na minha situação, porque a probabilidade de engravidar era muito pequena. Eu tenho aqui uma filha de sete anos, que eu tive através de adoção. E, assim, ela também tá bem feliz. Ela queria um irmãozinho, uma irmãzinha, né? Então, assim, Deus nos presenteou com esse milagre e foi através desse medicamento que eu consegui. Eu tenho aqui um irmãozinho, uma irmãzinha, né? Até a próxima!